Fala aí, tudo tranquilo? Será que eu recebo menos chamados por ficar online em mais de um aplicativo? O vídeo de hoje é mais um da série Tirando Dúvidas de Motorista, onde eu vou esclarecer essa dúvida e vou falar de três pontos reais que você, motorista, precisa ficar atento para garantir mais chamados, para ganhar mais dinheiro no transporte para o aplicativo. Se ficou interessado, assiste o vídeo hoje até o final e depois comenta. Você sente diferença nos seus chamados na hora que você abre mais de um aplicativo? Deixa aqui depois nos comentários e eu quero saber a sua opinião. Então ontem eu recebi um áudio, eu recebi um áudio no WhatsApp de um colega justamente com essa dúvida sobre um boato que ele ouviu entre alguns motoristas dizendo que se você fica online em mais de um aplicativo se você trabalha com mais de um aplicativo, você recebe menos chamados. Eu quero te dizer assim, primeiro, não sinto diferença nenhuma só pelo fato de abrir dois aplicativos ao mesmo tempo. Eu, outros motoristas, já troquei essa ideia com outros motoristas e ninguém sentiu diferença no número de chamados apenas pelo simples fato de ficar online em dois aplicativos ou três ou quatro aplicativos. Ninguém sentiu essa diferença. Mas existem alguns pontos, três na verdade que eu observei, que esses sim fazem diferença no número de chamados que você, motorista, recebe. Primeiro ponto, a nota. Você talvez não acredite, mas a nota influencia sim no número de chamados. Volto e meia aparece alguém no meu telefone, alguém no meu WhatsApp reclamando. Pô, tá parado, pô, tá sem movimento, pô, tá devagar. E aí eu começo a olhar assim, pô, eu não tô sentindo diferença. Pra mim um dia não tá tão ruim. E aí eu vou de cara e pergunto, qual é a sua nota? E aí vem 4.70 alguma coisa, 4.80 alguma coisa. Com essa informação daí eu começo a comparar. Eu passo a mão em alguns motoristas que eu conheço que tem boas notas. E cara, como é que tá a tua nota? 4.94, 4.95, 4.97. Como é que tá os chamados hoje? Tá tranquilo, tá bom de chamado. Não tô reclamando, não tenho o que reclamar. E observando isso depois de um tempo eu entendi que sim, os aplicativos priorizam os motoristas com as melhores notas. Inclusive a própria 99 recentemente mandou ali um artigo no aplicativo falando que o motorista com maior nota recebe mais chamados. E é uma questão até de lógica. Pois se eu quero agradar os passageiros pra que eles utilizem mais a minha plataforma, pra que eles utilizem mais o meu aplicativo, eu vou sempre oferecer, priorizar os melhores motoristas. Segundo ponto que eu observei, fidelidade. Quanto mais você roda por um aplicativo, quanto mais tempo você fica online no dia por aquele aplicativo, mais chamados você recebe. Se você começa a ficar alternando o tempo todo, A, B, A, B, aplicativo A, aplicativo B, aplicativo A, aplicativo B, depois de um tempo você começa a ver que as chamadas começam a demorar a entrar. Você já não é tão priorizado assim no número de chamados. Já o cara que fica mais tempo online, quando você fica mais tempo online por um único aplicativo, o número de chamadas naquele aplicativo sobe. E eu percebi isso utilizando o aplicativo e também conversando com outros motoristas, mas motoristas perceberam a mesma coisa. Quanto mais você é fiel a uma plataforma, quanto mais você trabalha com um único aplicativo, mais eles chamam. Até por conta disso eu tenho procurado alternar menos os aplicativos. Eu alterno, continuo alternando mais de um aplicativo, mas eu alterno menos. Eu tento ficar mais tempo online em cada um justamente para receber mais chamados. Isso acontece porque os aplicativos querem sim priorizar aquele motorista que é fiel, que trabalha mais, que é mais dedicado à plataforma. E ele consegue saber, pô, você está online num lugar, você desliga. Daqui a pouco você aparece online num outro lugar, aí você desliga. Daqui a pouco você aparece online num outro lugar que não tem nada a ver. Os caras sabem que você está alternando, está trocando de aplicativo o tempo inteiro. Então eles vão te dar chamado? Vão, mas vão te dar menos chamado ou vão te priorizar menos. Se tem junto com você ou próximo a você um outro motorista que é fiel, que trabalha somente ou trabalha muito mais com aquela plataforma. E o terceiro ponto? O terceiro ponto também é básico, é basicão aí no transporte para o aplicativo, mas ainda tem gente que dorme no ponto e não presta atenção nisso. O que é posicionamento? Posicionamento influencia muito no número de chamados que você recebe. Eu vejo muito motorista que fica plantado no aeroporto, fica plantado na rodoviária, fica plantado em posto de gasolina, até em lanchonete. Eu já vi que a galera às vezes se reúne, ah, estou aqui em lanchonete e tal. Vem todo mundo para cá, enquanto não toca a gente vai pagando uma coca. E aí fica um monte de motorista aglomerado e aí o que acontece? Você tem 10 motoristas para um único chamado. Dilui a chance, dilui a possibilidade de você conseguir uma corrida. E aí se tem muito motorista junto, ou seja, geograficamente está todo mundo próximo, a distância do passageiro é a mesma. Qual é o próximo critério? Aí é nota, aí é fidelidade. Então o aplicativo daí passa para outros critérios. Agora se você está aglomerado, está todo mundo junto, num único lugar, a sua chance de conseguir um chamado diminui consideravelmente. Por isso que eu não tenho por hábito, não tenho por costume, ficar parado em posto, ficar parado em lanchonete, ficar parado em aglomeração de motorista. Muito pelo contrário, se eu vejo que tem muito motorista próximo, eu me mando, vou para um lugar onde eu entendo que tem menos motorista, assim a minha chance de conseguir um chamado é maior. Então só o fato de você ficar online em mais de um aplicativo não reduz o número de chamados, não reduz a quantidade de chamados que você recebe. Agora a sua nota, agora você ficar alternando, trocando de aplicativo o tempo todo e você ficar mal posicionado, ficar aglomerado ali junto com outros motoristas, isso sim, isso realmente prejudica aí o número de chamados que você recebe. Então se você quer ganhar dinheiro no transporte para o aplicativo, cuide da sua nota, fique atento, não fique trocando de aplicativo o tempo inteiro e se posicione melhor, não fique ali parado em algum lugar batendo papo com o motorista esperando o chamado, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade. Toda semana, quase que todo dia tem vídeo novo com dica sacada para ajudar você a ganhar mais dinheiro no transporte para o aplicativo. Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau.